Lojão das Joias E ganha até 70% de desconto Se você pagar a vista Temos um desconto surpresa Na hora, direto no caixa pra você Aproveite Promoção por tempo limitado Lojão das Joias Tradição em vender barato Rua das Calçadas No bairro de São José O primeiro talvez no porquê Nova terra Dos altos soqueiros Que beleza super-pestental Nova Roma Livrar os guerreiros Pernambuco, mortal, mortal Pernambuco, mortal, mortal